Música Olá, muito boa noite, está começando mais uma semana de plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. Futsal, Atlântico perde em casa na última rodada da Liga Nacional. E na entrevista, vamos falar sobre o boxe gaúcho. Vamos falar agora então de futebol. A rodada do final de semana não foi nada boa para a dupla Grenal. E de positivo para os gaúchos, apenas a vitória do Juventude. Veja aí no nosso resumo. Isso mesmo, no duelo com o Colorado, o time de Caxias larga na frente. Mikael sobe entre os zagueiros e faz de cabeça 1 a 0. O Inter responde em seguida. Felipe Gutierrez acredita, divide com o goleiro e faz deixando tudo igual. Na segunda etapa, contra-ataque rápido. Iago recebe e toca na saída de Danilo Fernandes, garantindo a vitória do Juventude e a festa da papada. Em São Januário, no Rio de Janeiro, o Tricolor marcou o passo. Vasco no ataque. Nenê toca para Ramon, que encontra Matheus Vital sozinho pela direita para fazer o gol do jogo. O Tricolor, com a derrota, desperdiça mais uma chance de encostar no Corinthians, já que o time paulista também perdeu na rodada. Outro jogo que envolveu o clube gaúcho pelo brasileiro foi na Série C, Ipiranga e Botafogo de Ribeirão Preto. E o time paulista chegou a abrir um placar de quatro gols de diferença. A reação Canarinho só veio aos 29 do segundo tempo. Primeiro com Tales Cunha, depois com Safira chutando no cantinho. Mas o Wesley faz o quinto gol do Pantera, como é conhecido o Botafogo. Ainda deu tempo de Vandinho fazer o terceiro do Ipiranga. E terminou assim, Botafogo 5 e Ipiranga 3, ambos desclassificados. E já é conhecido o primeiro campeão brasileiro de 2017. E ele vem da Série D. É o Operário de Ponta Grossa, no Paraná. O Fantasma, como é conhecido o time do Operário, recebeu o Globo de Cearamirim na partida de volta. O estádio estava lotado para a festa, já que no jogo de ida, o time paranaense aplicou uma impiedosa goleada de 5 a 0 no time potiguar. Mas desta vez, deu o Globo. Depois do escanteio, a bola sobra para Thiago Lima fazer 1 a 0 e botar água no chope do Operário. Mas no final, foi festa paranaense. Operário campeão brasileiro da Série D. Do gramado para as quadras. No Caldeirão do Galo, o Atlântico vencia com tranquilidade um jogo contra os paranaenses do Pato Futsal. Quando, de repente, confira aí na reportagem da TV Bom Dia, o que aconteceu. A última rodada da fase de pontos da Liga Nacional de Futsal e todos os jogos simultaneamente, com a pressão em quadra e uma competição em que todos os times estavam embolados e podiam garantir uma vaga entre os dois classificados para a próxima fase. Toda essa receita só podia ser resumida em uma palavra, que também foi a palavra do jogo entre Pato e Atlântico em Erechim. A palavra do jogo entre Atlântico e Pato foi emoção. E, mais uma vez, a decisão ficou para os segundos finais. Melhor, para os dez últimos segundos finais. Mas calma, você já vai entender essa história. Com a bola rolando, uma verdadeira batalha em quadra. Lances claros de gols para os dois lados. E belas defesas. E foi o poder ofensivo maior do Atlântico que fez com que Grilo abrisse o placar em uma bela cobrança de falta, colocando assim os donos da casa em vantagem. Logo após, Willian teve a chance de ampliar em um tiro livre, mas parou na boa defesa do goleiro Defante. No segundo tempo, o Galo seguiu pressionando e, durante uma saída de bola errada dos visitantes, desta vez, o camisa 10 do Atlântico, Willian, não perdeu a chance, roubou a bola e marcou o segundo dos donos da casa. Foi então que o técnico Maneca colocou em quadra seu goleiro linha para aumentar a pressão. E a tática deu certo. Jamur marcou o primeiro do Pato. Um minuto após, foi a vez de Danilo Barão empatar para os paranaenses com uma bomba de fora da área. Agora, lembra que eu falei que o jogo foi decidido nos últimos 10 segundos? Pois é, foi isso mesmo que aconteceu. Neguinho recebeu a bola e marcou para o Pato, virando assim o placar. Um lance polêmico que gerou reclamação, principalmente por parte do Atlântico. Mesmo com a derrota, o Atlântico está classificado para as oitavas de final da Liga Nacional. Vai enfrentar, na sequência, o Joaçaba. O primeiro jogo vai ser lá em Santa Catarina. Já a sua Eva, que neste final de semana empatou com o Foz Cataratas, lá no Paraná, enfrenta o Copa Grill. O primeiro jogo será em solo paranaense, na cidade de Cândido Rondon. Por fim, o time gaúcho melhor classificado, a CBF, vai jogar contra o Minas Futsal com a partida de ida ocorrendo em Belo Horizonte. As datas de todos os confrontos ainda vão ser definidas. E a gente continua nas quadras. Não, não continuamos nas quadras. Vamos para o ringue, então, é isso, né? É isso que a gente vai para o ringue? Isso aí, então vamos lá. Porque hoje a gente está recebendo, aqui no estúdio do Plano de Jogo, o campeão gaúcho meio pesado de boxe, o Rodrigo de Jesus. Ele que derrotou no final de agosto, mais especificamente no domingo agora, o campeão brasileiro da modalidade 2015. E pegou para si o cinturão gaúcho, 80 quilos, que ele já está exibindo aqui, todo feliz. Boa noite, Rodrigo, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Parabéns por essa conquista e conta para nós como é que foi. Olha, foi uma luta bem... foi uma luta muito boa. Peguei um cara muito técnico, ele já tem bastante luta, é muito experiente, ele tem até mais tempo de boxe do que eu, né? Então foi uma luta muito boa, foi os três rounds e para mim foi gratificante. Título para mim é muito importante. Tu esteve aqui não faz muito tempo, mas justamente falando sobre a tua preparação para essa luta, né? Dá para dizer que o Plano de Jogo e a TV te deu sorte, então. Deu, 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 deu bastante. E me conta, conta para quem não nos acompanhou naquela outra entrevista, como é que o boxe entrou na tua vida? Há quanto tempo já que tu luta? Bom, eu faço... eu pratico boxe mesmo já vai fazer uns quatro anos, né? Ele... o esporte, o boxe para mim, ele entrou na vida como um hobby de início, assim. Aí depois eu comecei a pegar gosto e tive a curiosidade de competição. Aí depois que eu comecei a competir, eu não parei mais. Não largou mais. Não larguei mais. Ainda mais ganhando, daí o gostinho fica melhor ainda, né? Sim, com certeza. Muito melhor. E me conta, a gente está vendo algumas imagens aí dos teus treinos. É em esteio, né? Que tu treina, isso. Como é que é a tua academia, lá o pessoal que te ajuda? Qual é o aparato que tu tem o pessoal de apoio para que essa conquista pudesse ser bem sucedida e ser realizada? Bom, nessa nova equipe que eu treino, que é na Gladiadores do Ring, né? Hoje a gente tem bastante atleta para treinar, até com variedade de pesos diferentes, de categoria. Isso aí ajuda muito no atleta, né? A gente tem bastante apoio até da Prefeitura de Esteio e do Projeto Cufa, que é lá de Esteio também, que o meu treinador faz as aulas no território lá de Primavera, que é em Esteio também. Território da Paz, não é isso? Isso, território da Paz, isso que é em Primavera. E eles ajudam bastante a gente. É? Ajudam bastante. Mas eu imagino que o boxe não é um futebol da vida, né? Infelizmente, então também tem muitas dificuldades, né? Como é que são as dificuldades para se tornar um campeão realmente nessa modalidade? Bom, desde que o MMA vem surgindo, o boxe ficou meio que apagado na área do esporte. Agora que ele está ressurgindo de novo, né? Agora a gente está tendo mais oportunidade, temos mais ajuda, né? Que agora a gente está começando a ser mais visado em relação às competições, que a gente vem representando na cidade de Grava Taís, tem, então as pessoas estão mais investindo mais na gente agora na área do boxe. Que bom, né? E tu consegue viver só do boxe, Rodrigo? Ou tu tem que ter outra atividade também? Não, não, eu pretendo. É um futuro que eu pretendo viver só do esporte, né? Só do boxe. Mas, infelizmente, eu ainda trabalho durante a noite, faço os bicos de freelance para... Até porque eu não pretendo pegar muito agora emprego fixo para me dedicar bastante ao meu esporte. E com o que que tu trabalha? Alguma coisa a ver com esporte ou não? Não, não, eu trabalho como segurança. Festa e eventos durante a noite. Que legal. É bom que daí se precisar alguma, se a coisa encrespar, tu já... Ah, não, sim, né? Eu procuro evitar, né? É, eu procuro evitar, mas se tiver que precisar, é isso. Com certeza, com certeza. E tu falaste, então faz muito tempo assim que tu pratica o boxe, começou como um hobby, né? E o que que ele mudou na tua vida? Além, claro, da qualidade de vida por praticar um esporte, mas o que que ele mudou na tua vida, até de expectativas, assim, para o futuro? Bom, ele... o boxe, eu peguei muita determinação, né? Como eu te disse, né? É um futuro que eu pretendo viver dele. É uma coisa que eu mais amo fazer. Eu acordo olhando o boxe, meu jornal do almoço é o boxe, meu jornal do almoço da noite é o boxe. Então, tipo, eu pretendo viver disso, né? E o boxe mudou bastante a minha vida, tanto disciplina, cabeça, calma, às vezes em momentos precários. Então, me ajuda muito. Que legal. Quais são as tuas próximas disputas aí, para a gente ficar na torcida? Agora vai ter a Copa Sul-Sudeste, né? Que ainda não foi revelada onde vai ser. Estão decidindo ainda, a Confederação Brasileira de Boxe está decidindo onde vai ser. E, claro, o título importante que é o Campeonato Brasileiro. Que é também até o final do ano. Até o final do ano. Ah, que bacana. Temos duas chances aí, então, de conquistas ainda. Isso, sim, sim. Então tá, tomara que tu volte aqui ao plano de jogo. Novamente, com essas conquistas, a gente vai ficar torcendo. Dizem de tudo. Obrigada, Rodrigo. Agora, o vôlei. A seleção brasileira masculina estreia amanhã, na Copa dos Campeões, em Nagoya, no Japão. O duelo será contra a França. A delegação desembarcou sábado, em Osaka, e venceu por 2 a 0 o jogo treino contra uma equipe local. Na quarta-feira, o time do técnico Renan Dalsotto encara a Itália, em Nagoya, e Irã, Estados Unidos e Japão, em Osaka. E a seleção feminina de vôlei do Brasil ficou com a segunda colocação na Copa dos Campeões, no Japão. Depois de vencer Rússia e Coreia do Sul e ser derrotada por Japão e China, as meninas encerraram sua participação, vencendo as norte-americanas por 3 a 0, com destaque para Tandara e Gabi, as maiores pontuadoras do jogo. A China foi a campeã e as norte-americanas terminaram na terceira colocação. E o plano de jogo fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama, mas a gente volta daqui a pouquinho, às 8h15, com o TVE Esportes, que hoje recebe aqui no estúdio o ex-jogador colorado Sadi Suerte, o gremista do canal Catibeiro, Thiago Greco, e também o repórter da Rádio Grenal, Diogo Rossi. Espero vocês, hein? Até lá, tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí